Não posso porque estou para morrer. Eu sou o listo da equipa. Foda-se. Não, mas não posso, não posso. Isso não posso. Não posso, não podes o quê? A primeira pergunta é... Podes tirar lá snacks de graça? Podes, podes. Pagares tiras é de graça. Foda-se. É um foda, é um foda, é um foda, é um foda. Esse cara tem que ir a reinoção, mas não pode ter. Não, essa foi boa. Estes gás tem que ir a reinoção. Foi boa, mano. Como é que é boa? Olha, se pagares é de graça. Foda-se, não podes. É essa hora derretida, mano. Não pode ser. Foda-se. Pagares isso frio. Foda-se que é puta de otário. Foda-se. O aumento agora até ficou quadrado. Não, para o jantar, foi caro? Não, mano, foi de boa. Eu paguei 20 euros. É foda-se. Não pode ser, mano. Tens calos no cérebro, mano. Não, não, não. Isso é merda não tá boa. Foda-se, não foda-se, mano. Não deixa a droga, não. Não deixa a droga. O homem deu deixar o seu neto. Foi só coisa. Isso é merda. Foda-se. 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 Foda-se.